Agora sim você vai conferir a reportagem de como a crise econômica nacional está afetando o comércio de todo o Paraná. Lojas praticamente vazias, vendedores parados, nas vitrines anúncios chamativos, descontos de até 50%, mas o consumidor olha, olha e não leva a nada. Está muito difícil as coisas, né? Então o povo vai entrar na loja assim, mas acho que só para olhar, porque para comprar mesmo ninguém compra. Depois de um 2014 difícil, 2015 tem sido ainda pior para o comércio. Dados da Associação Comercial do Paraná revelam queda de 6% nas vendas em janeiro e de 8% em fevereiro em relação ao mesmo período do ano passado. A economia toda está passando por um processo de retração e o consumidor com a expectativa de não permanecer no emprego ou tendo que colocar seu dinheiro em algumas outras atividades de pagamento, né? Seja para IPTU, para IPVA, acaba fazendo com que ele se retraia no consumo e isso a gente percebe claramente no comércio. Se as vendas não vão bem, não há emprego. Só em janeiro o comércio de Londrina demitiu 416 pessoas a mais do que contratou. Saldo negativo. Os números de fevereiro não foram divulgados, mas não há expectativa de melhora. Nós não temos na expectativa do comércio uma percepção de que haverá um excedente de vagas. Na verdade, deve haver ainda um processo de desligamento de funcionários no setor de comércio e aí eles sendo atraídos para outros setores do sistema produtivo aqui na região de Londrina. Combustíveis, IPVA, energia elétrica, cesta básica. Está tudo mais caro e vem ainda um reajuste na conta de água. Com tanto aumento por aí, o consumidor está com medo de gastar. Tudo caro, o negócio não gastar e a crise para nós no setor, qualquer setor que nós tiver, está mão fechada sem poder soltar dinheiro para nada. Está evitando porque não está conseguindo ganhar dinheiro direito. Para ganhar está difícil, então está assim que está. Com a sensação de que o salário vem encolhendo diante do aumento do custo de vida, a ordem é gastar só o necessário. Evitar não dá para evitar. Evita alguma coisa, dá para evitar, né? Mas é que nem comida não dá para evitar, né? Mas eu pesquiso nos mercados. E roupa e calçada quase não compram, eu só compro quando estou sem, quase sem mesmo. Ou seja, a crise está aí. E tudo indica que não será passageira. O Paraná como um todo, talvez não sofra tanto. E dentro do Paraná, cidades como Londrina, que tem uma peculiaridade de atrair novos investimentos, talvez sofra um pouquinho menos. Mas evidentemente sofreremos.